Cá estamos para a leitura da última parte do livro Nossa Vida Não Além, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse capítulo você encontra as respostas para essas perguntas e se estiver chegando agora, vá à playlist, pegue desde o primeiro vídeo. Concluindo, um dos benefícios que o Espiritismo vem trazendo à humanidade é ensiná-la a saber morrer. Argemiro Acaiaba de Toledo, no livro Presença de Chico Xavier. Afinal, o que é a morte? O que pensamos quando dizemos destino, acaso, azar? Parece que uma série de eventos inexplicáveis se abate sobre nós, algo que não conseguimos compreender. Tudo parece não ter lógica, aquela lógica que nos guia em nossas ações cotidianas. Experimentamos uma sensação de desconforto, de dor diante de acontecimentos que não nos parecem naturais. No entanto, o que pode haver de mais natural do que a morte de uma pessoa querida? Por que não conseguimos aprender de uma vez por todas que os corpos e as coisas do mundo são perecíveis transitórias? Por uma razão muito simples, porque em nosso íntimo acreditamos que as coisas permanecem. É assim que agemos em nossa vida diária. Dizemos para nós mesmos que por trás das aparentes alterações há algo que não muda, há algo permanente. É por isso que podemos dizer que somos a mesma pessoa, o mesmo eu, de há dez anos atrás, embora tenhamos envelhecido, sofrido, aprendido coisas novas. Esse livro vem demonstrar que não há razão para nos desfazermos das nossas crenças cotidianas. Não há razão para abandonarmos essa ideia tão comum de que as coisas permanecem, apesar de estarem em contínua mudança. Não há razão para pensarmos que os eventos de nossa vida não podem ser explicados racionalmente. Afinal de contas, não deve ser obra do simples acaso que seja essa maneira como pensamos. Parte do release feito por Marcos Nobre para a apresentação do livro A Vida Triunfa Reconhecemos, no entanto, que o ser humano convive com essa contradição dilacerante. No seu inconsciente, não conhece o evento morte. Intuitivamente, sabe que as coisas permanecem, apesar da contínua mudança. No entanto, teme o outro lado, a continuidade. Fecha-se a outra face da mudança, por falta de maturidade espiritual. Perturba-se, acreditando que somente a existência física é permanente, quando, na verdade, a vida no além é a única, eterna, primitiva, pré-existente. E mesmo os religiosos agem, em sua grande maioria, como se a morte lhes abrisse abismos de sono e distanciamento dos entes queridos, sem nenhuma perspectiva alentadora. Se os seres humanos discutissem mais os assuntos da vida e da morte, procurando facear com maturalidade as questões da sobrevivência, diminuiriam em muitos os caminhos da violência nas trilhas do mundo. Nesse caso, estavam muito mais vinculados ao clima de paz e fraternidade, dada a perspectiva de relatividade e transitoriedade, na qual todos se reconheceriam envolvidos. É de se ressaltar aqui, que aqui na Terra, vivemos em clima de grande eteregianidade, espíritos de graus evoluídos diferentes mesclam-se na vida cotidiana. No entanto, no além, estaremos circunscritos aos grupos de afinidade, viveremos nas comunidades de nossa eleição afetiva. Por tudo isso, acreditamos que todos os assuntos abordados neste livro são de sumo interesse para a existência humana, embora descrevam a vida no além, terra devoluta que ninguém quer. Para muitos, as informações dos espíritos, endereçadas a uma perspectiva diferente de lá para cá, parecem contos da carochinha, bem distantes da realidade tangível. Tocamos, no entanto, em alguns pontos que nos advertiram quanto à ingenuidade dessas realidades tangíveis. Faz um século que a matéria deixou de ser trincheira inexpugnável, apresentando-se hoje como cordas tangidas por energias sutis. No entanto, muitos permanecem fixados, irredutos inflexíveis em suas realidades tangíveis. Neste livro, enfeixamos os testemunhos de centenas de espíritos, os quais, na existência terrena, foram gente como a gente, reconhecidos como autênticos pelos familiares, quando voltaram, claramente vivos, para abraçá-los através do correio mediúnico, reenterando-lhes o amor e morredouro. Testemunhamos pessoalmente, ao final da leitura de muitas dessas mensagens, as lágrimas ardentes de alegria e reconforto, vertidas por muitos pais e mães, antes transidos de dor e desesperança, ao abraçarem a carta-mensagem e beijarem comovidamente as mãos do médium. Esta certeza não podemos passar para ninguém. O volume de informações corretas, no entanto, é impressionante, está a merecer um estudo científico, desapaixonado, para que se desvende melhor a terra devoluta. Reafirmamos que tudo quanto analisamos neste livro interessa a jornada terrena, porque não há descontinuidade na vida. Comboio conhece pontos de parada, mas prossegue sempre, nos mesmos trilhos, rumo ao infinito. Muitos espíritos dormem um sono profundo, eivado de pesadelos, por longo tempo após a desencarnação, porque passaram a existência física negando a morte, refestelando-se como gozadores contumazes das benesses do mundo, opondo-se à mudança inevitável. Outros raros permanecem lúcidos em estados de consciência contínua, adaptados à mudança. Esses são os mais evoluídos e estão mais maduros para realidades espirituais. Emmanuel afirma que devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Creio que esse pensamento resume o que aprendemos neste livro, e serve de roteiro à nossa própria preparação para a morte. Os suicidas, com a exposição de seus sofrimentos dolorosos, ensinam o quanto devemos respeitar o corpo físico. Lesá-lo propositalmente é retalhar o âmago de nós mesmos. Para resguardá-lo é preciso disciplina e alimentação sadia, afastamento de todas as drogas que causam dependência e destruição. No entanto, não podemos nos esquecer de que a ira mata, tanto quanto a ingestão de substâncias nocivas. Assim, a disciplina e o cuidado com o corpo não incluem apenas o regime da alimentação saudável, dos exercícios físicos adequados, mas igualmente impõem o esporte da solidariedade, da benemerência. Esse está atrelado ao controle e desaparecimento de todo o sentimento de cólera, ódio, mágoa e outros estados destrutivos da saúde espiritual, porque a caridade deve ser o clima ideal da manifestação da alma. As doenças consomem oportunidades de refazimento e aprendizado do espírito. É preciso empregar todos os meios para cuidar do organismo doente, propiciando-lhe os recursos medicamentosos e terapêuticos adequados. Diante do corpo físico, que passa por longos anos de sofrimento, devemos guardar respeito e compaixão, jamais pensar em eutanásia. Chamando a atenção dos felizes da Terra sobre esse ponto, André Luiz ressaltou o sentimento de piedade genuína. Quando passares ao pé de leitos, de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerarem a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos, deixai-vos em paz. Dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Está também a visão da doutora Elisabeth Kubler-Ross, que vem auxiliando milhares de pessoas a morrerem naturalmente, no momento certo, serenas e tranquilas. Em seu comovente livro, To Live Until We Say Goodbye, Viver Hasta Despedir-nos, Me Perdoem a Pronúncia, realizado em parceria com o fotógrafo Mal Washington, ela mostra essa visão. O trabalho de toda a nossa vida tem consistido em ensinar aos pacientes a olhar a enfermidade incurável, não como uma força negativa e destrutiva, mas sim como um dos problemas da vida que enriquecerá seu crescimento interior, ajudando-os a tornarem-se tão belos como os rochedos do Grand Canyon à luz do relâmpago. O fotógrafo Warshall fixou vários instantes da vida diária de três pacientes terminais, assistido pela doutora Kubler-Ross, Beth, Jamie e Louise, para colocá-los no livro. Confessou que, para a realização desse trabalho, não poderia aliar-se da cena objetiva, como o fazia comumente, porque, diante da pessoa que está morrendo, é preciso compartilhar seus sentimentos com um amigo e ressaltor o quanto se sentiu tocado. Durante o trabalho com Beth, dei-me conta de que a expressão nos rostos das pessoas que sofrem uma enfermidade terminal e que hão aceitado a inevitabilidade da sua morte é extraordinária. Uma combinação de tranquilidade, vigor e profundo conhecimento, o que eu esperava captar em cada fotografia era a essência desse olhar, de maneira que esses sentimentos pudessem ser compartilhados. Doutora Rosa enfatiza muito essa necessidade de o paciente exteriorizar seus temores, frustrações, de compartilhar sua dor e agonia. Das centenas de crianças e adultos moribundos que tenho acompanhado durante as décadas passadas, somente aqueles que desejaram compartilhar sua vida deixaram rastro. Para os que nos aguardam na pátria espiritual, o compartilhar também é muito importante. Aqueles que falecem de doenças graves em qualquer faixa etária recebem cuidados médicos e são atendidos com instituições especializadas no além, apresentando o desprendimento das vestes orgânicas tanto mais fácil quanto mais tenham aceito a enfermidade libertadora. Todas as vezes que a alma sofre morte violenta, vítima de acidente ou assassinato, revela lesões mais ou menos extensas no corpo espiritual, recebendo também tratamento e assistência adequados em hospitais e casas de socorro, além das fronteiras do sepulcro. Em geral, estes estão dormindo quando realizam a travessia para outras dimensões. Na existência física, os cuidados com o corpo não devem, no entanto, ser absorventes, nascidos do narcisismo egoístico que impede o necessário desenvolvimento espiritual. Cuidar da alma como se ela fosse desencarnar amanhã é prepará-la a cada dia para a impermanência da existência terrena. Cuidar do desprendimento da matéria para que os liames entre o corpo e o espírito tornem-se cada vez mais tênues. Somos os unflutuários dos bens terrenos, mas agimos de maneira, na maioria das vezes, como proprietários eternos, donos inquestionáveis dos pedaços de terra e dos patrimônios transitórios. O apego aos bens e propriedades materiais levam a muita loucura do outro lado. Quanto sofrimento em relação aos bens que somos compelidos a deixar, muitas vezes, inesperadamente, para que outros deles usufruam, parecendo anos e anos no vale das sombras por não nos acordar a menor ideia de reparti-los. Até as roupas, vestimentas utilizadas na existência estão impregnadas do magnetismo do espírito, atraindo-o, retendo-o muitas vezes entre as paredes do lar, sem que ele tenha forças de subtrair-se dessa influência com perda lamentável de tempo longe do trabalho ativo. Ao contrário, quando a posse é instrumento do bem, edificando a felicidade dos outros, é fonte de bem-estar para o espírito que a exercita em qualquer plano onde esteja essa aplicação útil, cria o serviço honrado que protege os companheiros de experiência, a cultura enobrecida no sustento da escola, o socorro aos que passam pela aprovação, o alívio aos irmãos que estejam conturbados pela doença e penúria. Devemos estender também essa utilização construtiva quando a posse ou os talentos estejam no campo da inteligência, do poder, da autoridade, da arte, da técnica ou do título acadêmico. Em última análise, tua posse na essência é tua possibilidade de ser útil. Isso está no livro Alma e Coração, no seu capítulo 35. Constatamos assim que o egoísmo é o maior obstáculo à preparação da alma, se nos lembrássemos mais frequentemente de que estamos na terra de passagem e que renascemos para amar os semelhantes, não cometeríamos tantos erros. O egoísmo leva a um tipo terrível de morte. Essa é a declaração de Newton Bochá acerca de que Chico disse sobre ensinamentos de Emmanuel. Claramente vimos no seu capítulo 35. É a morte da consciência, criaturas há que se enrijecem no orgulho, se mumificam na vaidade, se cristalizam no egoísmo e se põem deitadas em sarcófagos amoedados que, mais cedo ou mais tarde, o tempo desfaz. É, coisa paradoxal, ninguém lhe chora essa espécie de morte. O combate ao egoísmo fundamentalmente é tarefa do sentimento de religiosidade, porque somente o coração que ama consegue livrar-se desse vício atávico. A preparação religiosa exerce, pois, um papel muito importante, além túmulo. Mas nem sempre os preceitos assimilados constituem ponto de libertação do espírito, porque não levam ao combate frontal do egoísmo, que deve ser sempre prioritário. Perde-se muito tempo com o fanatismo dogmático e as práticas exteriores. A ideia cultivada na Terra durante anos afil que se vai adormir até o juízo final ou que se vai ficar afastado dos entes queridos por tempo indeterminado interfere no período que antecede a morte, na transição, e torna muito difíceis os primeiros tempos de adaptação à outra dimensão. Há também os materialistas que creem no sono eterno, cultivam a inércia espiritual na existência e realmente continuam dormindo, por anos a fio no além. Quanto desperdício, né, meus amigos? Nosso objetivo principal na vida terrena é procurar amar os nossos inimigos e amar com menos egoísmo os seres aos quais já estamos vinculados pelos laços da afetividade. Frequentemente deixamos o mundo pelo impositivo da morte sem consegui-lo. A desvinculação dos laços afetivos é um dos óbices mais difíceis no processo do morrer e no limiar da vida nova. Talvez recida por aí a separação, a prova mais tormentosa. Emmanuel, o benfeitor iluminado, resumiu em página memorável esse sentimento de impotência. Isso está no livro Religião dos Espíritos. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando o debaldo e mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir se não a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados na solidão à frente de um túmulo, os que já se arrojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel e que soluçam de angústia no hádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão aquela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto desfustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Acompanhamos no decorrer destas páginas mães, esposos e esposas delecerados pela dor da separação temporária, no mesmo modo que anotamos o apelo veemente dos filhos, suplicando misericórdia aos pais para que não se lembrem deles com tanta dor, a fim de não enriquecerem no Amlém. Todos esses casos ilustram a veracidade das expressões do excelso benfeitor. Há lágrimas que caem como o fel no coração perturbado dos passos vacilantes do espírito nos primeiros tempos de adaptação. Ao contrário, a oração é para ele um refúgio. O perdão das ofensas assemelha-se a chuva mansa caindo em terra ressequida. Usurpem de alegria constante quando os encarnados convertem a dor em lição e a saudade em consolo os mais carentes. De tudo quanto vimos é possível concluir. Nada perece. Tudo se transforma na direção do amor infinito. A morte é o retrato da vida. Se desejamos aventura e tranquilidade, além das fronteiras de cinza do sepulcro, é preciso semear enquanto o tempo, a luz e a sabedoria que pretendemos recolher nas sendas do mais além. Vencemos o temor da morte. Lembremos de Jesus, o excelso benfeitor, desprezado, batido, vilipendiado, torturado na cruz. Tudo venceu com amor, deixando para trás a noite escura da incompreensão humana, ressuscitando mais iluminado do que nunca nos primeiros albores da manhã, na claridade de um jardim. Terminamos aqui a leitura desse livro tão completo sobre a vida imortal que todos temos. Recomendo a leitura dos vários livros aqui mencionados e sempre poderei ajudar a encontrar em PDF, façam contato e tudo farei para ajudar. Na descrição desses vídeos pretendo colocar a bibliografia que já percebi não caberá. então aqueles interessados podem escrever a mim, eu mandarei por e-mail tudo que for necessário para colaborar. A seguir as notas da conclusão deste último vídeo. Passarei devagar para que você possa anotar caso tenha interesse. Um abraço a todos, agradeço de coração a companhia que me fizeram nesse estudo tão completo. Um abraço, eu aguardo vocês no próximo livro. Aqui as notas deste último livro. Tchau. 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 Tchau.